Uma live no canal da Amy Handel com o tema Indicadores de Desempenho para Gestão de SST. Então hoje a gente tem a nossa convidada, a Ludmilla, após ela pode se apresentar, e o Rodrigo, o CEO da empresa. Pode se apresentar. Boa noite. Tudo bem? Muito, muito positivo. Sempre focado em trazer pessoas aqui, não para a gente fazer nada de verdade. E hoje eu estou de trazer a Ludmilla aqui. Uma pessoa que, a minha, minha opinião, é uma das pessoas que nos últimos, nos últimos tempos, ela está aí, acho que desde o segundo semestre do ano passado, depois você me corrija, tá, Ludmilla? Eu falo uma besteira aqui. E vem só, né, com o tema de gestão terceira, principalmente conversar com as pessoas, falar sobre carreira, falar sobre as pessoas, falar sobre as pessoas, e isso é uma das coisas que me chamam de ajuda em tudo aquilo que eu já falei. E vou te encher de perguntas aqui, com certeza, porque é muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu não sei se, é, aqui a minha internet está falhando, infelizmente. Então, se vocês estiverem me escutando, vocês, está tudo ok, está me escutando, sem falha. Que bom, gente, que bom, porque às vezes tem essa variação, né, hoje a internet, eu até conversei com a Rafa, né, hoje de manhã a internet não funcionou, a Vivo simplesmente cortou, aí voltou, então, graças a Deus, eu estou aqui conseguindo falar com vocês hoje, né, deu tudo certo. Então, pode ser que haja uma variação, mas a culpa não é minha, tá, gente? Então, muito obrigada pelo convite, a We Handle é uma empresa aí representada pelo Rodrigo, pela Rafaela, que foi uma das primeiras que me encontrou, assim, né, na internet, lá no começo, quando eu comecei a divulgar conteúdo de segurança focado na gestão de terceiros, e aí a gente fez essa conexão, eu conheci a plataforma, falei, entendi, vi a proposta, e falei, cara, muito legal, então, a gente criou essa, a gente já se conhece aí, eu sempre indico alguém quando pergunta pra mim, Ludmila, tu vende software? Eu falo, não, eu não vendo, mas a We Handle vende, a We Handle faz esse trabalho, e eu já conheci a plataforma, então, eu estou sempre, é, sempre indicando a We Handle, porque eu acho que, que tudo tem um limite, né, tudo tem um limite, então, quando a gente fala de gestão de documentos, de validade, a gente sabe do problema de falsificação, a gente sabe do problema que existe de erro, de falha, porque são seres humanos, e quando a gente tem a tecnologia ao nosso favor, e se você pode pagar, e você pode investir, meu Deus, quem sou eu, né, eu sou totalmente a favor da tecnologia, né, eu sou uma pessoa que gosto bastante, então, eu sempre digo, se você tiver, se você tiver dinheiro, ou disposição, que nem é tão caro, quando eu falo dinheiro, caiu, será, gente? É, quando eu falo dinheiro, quando eu falo dinheiro, tá, gente? Ótimo, porque pra mim não tá tão bom, mas vamos lá, quando eu falo dinheiro, tá, gente? Antes da objeção de vocês, é porque eu trabalhei durante, pelo menos, 10 a 11 anos no ramo privado, e mesmo eu trabalhando em grandes empresas, quando eu apresentava uma solicitação de software, a primeira coisa que meu chefe dizia é, não, desenvolva você no Excel, então, às vezes, a cabeça do empregador é muito fechada, e você não tem força pra desenvolver, então, na verdade, não é nem a questão do valor, existem, com certeza, propostas que conseguem adequar no teu orçamento, mas é a questão de você não ter força pra... não ter força pra vender uma plataforma, mas se você trabalhar numa organização tecnológica, com um sistema de gestão, que é aberto a essas inovações, eu sugiro bastante você fazer essa gestão de documentos com uma plataforma automática. Ah, a internet tá bem ruim, a minha. Gente, aqui no... a minha internet, ela é de cabo, né? E é a vivo, então, eu tô tendo algum problema aqui no online, no ao vivo, no YouTube, mas vocês podem ir direto pro YouTube, mas eu vou deixar aqui também ligado, tá certo? Eu espero que volte e dê tudo certo. Pronto, vocês voltaram, porque pra mim, eu acredito que é a minha internet que tá ruim, aí, às vezes, vocês apagam, e eu tô conversando aqui, pras pessoas que estiverem aí ou aqui não desaparecerem, né? Mas permanecer. Fiquem aqui, a Ludi não vai embora. Não, não vai embora. Antes das oito e meia, ela não vai embora. Não. Ô, Ludi, fica à vontade, quer entrar no tema, então? Sim, por favor. Até pra não... Então, vamos lá. Até pra não... Eu sei, gente, eu sempre priorizo o... Eu falo bem rápido, tá, gente? Mas eu vou tentar falar devagar, mas a minha estratégia de falar rápido também é porque eu acho... Acho não, eu tenho certeza, o tempo, né? O nosso tempo é o maior ativo que a gente tem hoje, né? É o que mais custa dinheiro pra gente, é o que mais... De mais valioso a gente tem. Então, eu fico bastante incomodada quando eu entro numa live que a pessoa que tá fazendo a live enrola muito ou demora pra entrar no tema. Então, eu gosto bastante de ir direto ao ponto, tá? Então, hoje, eu fui convidada aí pelo pessoal da Rio e Handel pra falar desse tema que eu não falo muito no meu Instagram por ser uma coisa muito... Já bem refinada, né? Por incrível que pareça. É uma coisa que tá focada em grandes empresas. Infelizmente, a pequena e a média empresa não usam ainda indicadores de desempenho, mas isso não é motivo pra você sentar e chorar, né? Se você tá hoje aqui ou tá vendo essa live qualquer outro dia ou qualquer outro ano, eu espero poder te estimular a usar indicadores de desempenho, porque foi isso uma das, se não a ferramenta que mais me auxiliou a receber tudo que eu sempre sonhei, né? Aumento salarial, destaque na empresa, bons resultados, porque, gente, como tá dizendo aqui no tema logo, bem no início, o indicador de desempenho é um instrumento de tomada de decisão. Então, a gente vai explicar o porquê que, no meu ponto de vista, tá, gente? E com certeza dos maiores... 99% dos gestores não tem como você dizer que faz gestão de segurança ou de qualquer outro negócio se você não usar dessa ferramenta, que chama indicador de desempenho. Só pra eu me apresentar rapidinho, pra quem pode não me conhecer, pra não esticar muito, tá, gente? Não encher muita linguiça. Meu nome é Ludmila. Eu sou Ludmila Albuquerque, então você pode me procurar nas redes sociais, tanto no Instagram, enfim, aqui próprio no YouTube. E eu tenho 14 anos de formada, eu sou engenheira civil, e ao mesmo tempo ali eu me formei também em engenharia de segurança do trabalho. E a minha grande vivência sempre foi coordenando, liderando o SESMIT, né? Serviços especializados em empresas grandes, né? Eu tive aí uma trajetória satisfatória em multinacionais, em empresas grandes. Então eu tive essa facilidade de ter essa capacitação da própria empresa. Então eu sempre trabalhei em empresas com OSAS, com 45.001, com 14.001. Então eu fui ali uma cria dos indicadores. Então eu não sei, se você me perguntar, como é gerir sem fazer indicador? Isso pra mim não existe. Você só faz gestão se você tiver lá aqui seus indicadores. Certo? Então minha especialidade é isso, segurança do trabalho. E nas redes sociais, o meu foco é gestão de terceirizadas, subcontratadas. Por isso aqui na ponta do COISA eu coloquei dominando os seus terceiros. É o curso que eu vou iniciar em maio. Então é o meu método, o método personalizado. Então já convido vocês que precisa de ajuda, a iniciante na parte de gestão em focar na questão dos terceirizados, que é também o nicho aí da WeHandle. Certo? Vamos entrar agora no tema, Rafa. E aí, gente, pra começar a falar de indicadores, eu não tinha como falar de indicadores logo, de uma vez, sem falar do que é gestão. Porque, por incrível que pareça, tá, gente? Até hoje, eu produzo conteúdo no Instagram todos os dias, no LinkedIn, todos os dias. Não é todos os dias que eu posto vídeo no YouTube, mas todos os dias eu tenho, surpreendentemente, mensagens de profissionais de segurança do trabalho, dizendo que faz gestão. E quando eu pergunto como é tua gestão, ele pensa que gestão é só receber documento. É só elaborar laudo, elaborar PPRA, elaborar e pronto. E acha que isso é gestão. E que o que é mais importante pra garantir, eu até fiz uma postagem recente, acha que, acha que pra garantir o número baixo de acidente ou acidente zero, pensa que, não, eu preciso só estar em campo. Se eu estiver em campo, sendo babá, monitorando o funcionário, pronto, Ludmilla, eu já tenho um bom resultado, isso já é gestão. Não, gente, eu quero quebrar essa afirmação aí que vem há longos anos falando que técnico de segurança bom é técnico de segurança que fica em campo. Gente, não é isso, tá? Então, a gestão, ela é uma ciência e ela serve pra administrar os resultados. pra que a gente chegue à meta que foi traçada pela organização. Como a gente está falando de segurança do trabalho, então, a meta que foi traçada na empresa que você trabalha é acidente zero. Ninguém quer ter acidente. Mas como que eu vou chegar no acidente zero? Fazendo gestão. E aí, a primeira ferramenta que tem tudo a ver com os indicadores, eu vou entrar a fundo, é o tão famoso PDCA, né? Eu não vou entrar muito na história do PDCA porque não é o nosso foco principal aqui. Mas é um ciclo que foi criado aí por americanos, né? Esses americanos com esses nomes aí. E é uma ferramenta de qualidade, de gestão, que tem como objetivo promover essa melhoria contínua. Então, por que a gente fala que ele é um ciclo? Porque ele realmente é um ciclo, ele nunca para de girar. Então, quando a gente fala de PDCA, se você que está vendo essa live agora ou está assistindo esse vídeo qualquer dia, já tem ouvido falar ou já fez qualquer curso de NBR, está me entendendo o que eu estou falando. porque o PDCA está incluso em qualquer NBR ISO de gestão. Porque é uma ferramenta fundamental. Você não faz gestão se não estiver girando esse ciclo do PDCA, que é o grande diferencial do novo texto da NR1, né? A tão famigerada NR1 que tão se fala aí hoje que em agosto vai ser publicada em nome de Jesus, né? Porque eu sou a que levanta a bandeira para que essa NR seja sim publicada e ela não seja adiada mais uma vez. Por quê? Porque a NR1 ela vem com essa proposta de realmente o profissional fazer a tão sonhada gestão de segurança e parar de achar que ou você fica no campo pedindo que o funcionário desça do Andame e bote o cinto certo ou que ele fique recebendo um PPRA colocando numa planilha e pronto e vendo se o prazo está ok do ASO. E isso não é gestão, tá, gente? O PDCA que é proposto na nova NR1 que é uma cópia a portuguesada da ISO 45001 ele vem dizendo que você precisa esse é um ciclo orgânico, tá, gente? Ele é vivo. Ele precisa estar girando para que a tua gestão de risco seja eficaz. Então é ilusão tua, tá, gente? Ilusão de você que está agora aqui achando que tem gestão só porque você está com tudo procedimento elaborado tudo ok mas está lá fixo você não tem aquilo orgânico girando você não faz o PDCA girar, tá, gente? Eu não vou entrar no mérito de cada letra eu vou entrar no PDCA exatamente onde o indicador se enquadra tá certo? Então o PDCA ele é planejar ele é fazer ele é checar e ele é agir então eu vou entrar um pouquinho no mérito aí de onde os indicadores se enquadram no PDCA que está na 45001 que é a gestão de saúde e segurança ocupacional que foi copiada ela é uma norma a traduzida da OSAS 18001 que saiu a OSAS 18001 ela foi ela foi como se fosse um carro ela saiu de linha ela saiu de linha é como se fosse um carro um Fiat 1 antigo saiu de linha para que a ISO 45001 no Brasil seja substituída o de Mila a OSAS 18001 no Brasil saiu de linha? saiu hoje você não certifica mais uma empresa na 18001 você certifica nos Estados Unidos mas no Brasil você certifica na 45001 que é a gestão ali traduzida e trazida para o Brasil da 18001 tá? quando eu fazia gestão ainda era 18001 então eu não tinha eu nunca tive certificação nas empresas em 45001 e já nos últimos dois anos eu pude fazer o curso de 45001 e contextualizar na 18001 tá gente? então é importante você profissional de segurança ou profissional que quer fazer gestão de risco ocupacionais fazer sim esse curso tá gente? ele é incrível ele te dá um norte né? então se você quer crescer na sua profissão é um curso que eu recomendo você realmente investir 45001 sem sombra de dúvidas tá? pode passar Rafa por favor e aí gente esse indicador de desempenho ele vem lá dos Estados Unidos né? como tudo da gente de gestão né? tudo é americanizado e lá nos Estados Unidos a gente chama de Key Performance Indicator que é o indicador chave de performance então em algumas empresas eu a última empresa privada que eu trabalhei ela a sede dela era na Noruega e o outro o outro o outro grupo era italiano então tudo era inglês então a gente não falava indicador indicador performance a gente só falava KPI 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 então quando a gente fica tão mergulhado naquilo às vezes a gente até esquece a tradução então em algumas empresas você pode estar assistindo agora e pô eu reconheço é isso mesmo já ouvi falar na minha empresa meu gestor de RH fala desse tal de KPI então KPI é isso tá gente é o indicador chave de performance e ele tá inserido na etapa do planejamento do tal do PDCA nessa lateral aqui do do slide que eu preparei esse esse banner eu fiz uma live no final do ano passado no Instagram e aí eu subi esse banner porque eu tava falando sobre o tema era a estrutura do sistema de gestão de riscos baseado na 31 mil então esse essa essa roda aqui gente esse ciclo não foi eu que criei tá esse ciclo aqui ele é uma cópia da NBR 31 mil e ele é baseado veja essa setinha aqui ó ele é baseado no PDCA eu não sei se eu tô sendo muito clara mas o que eu quero dizer é que essa estrutura de um sistema de gestão de riscos ocupacionais ele tá dentro a implementação tá dentro do planejamento e o planejamento é a hora onde você vai ter que criar os seus indicadores vocês estão entendendo quando chega a área a área de plano porque o primeiro o primeiro é o planejar é o plan então quando você começa a sentar e falar cara eu vou implementar um sistema de gestão eu abri uma empresa e quero fazer um sistema de gestão de segurança na minha empresa eu quero ser uma empresa referência eu quero entrar no mercado com força então beleza vamos implementar um sistema de gestão baseado na 31 mil na 31 mil tá gente são diretrizes de gestão de riscos você pode usar ela como base mas Oi tá falhando? Desculpa desculpa te interromper Ludi é porque tá falhando bastante e acho que talvez as pessoas vão começando a ter um problema pra entender então eu vou sugerir assim já que tá falhando você falar um pouquinho mais pausado pra ver se a gente consegue captar todas as informações se a gente achar que estiver falhando demais aí a gente precisa revisar de alguma maneira pode ser? um pouquinho mais pausado tendo Pode, pode tá bem falhado né? tem hora que eu não escuto nem vocês direito mas se eu falar assim tá tudo se eu falar assim tá ok? Ai gente que péssimo né? eu odeio quando a internet fica assim Eu sinto que tá bem ruim aí mas vamos tentar Ludi vamos tentar novamente e vai tentando um pouco mais pausado e a gente vai te orientando aqui se tiver algum problema uma dificuldade pra ouvir Certo então eu falava sobre hoje você quer implantar um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional na sua empresa você tem que partir pelo primeiro passo planejamento quando você vai planejar que é o primeiro primeira etapa do ciclo do PDCA você tem que escrever você vai elaborar as diretrizes você vai dizer quais são as metas qual é a missão da sua empresa onde você quer chegar quais são as metas então tudo isso está dentro do planejamento e dentro do planejamento você vai mapear todos os processos o que é mapeamento de processo o que são processos pra mim processo é só trabalhista eu sou advogado não não é isso o processo são as atividades então se você é uma empresa por exemplo de uma empresa de segurança segurança patrimonial você vai mapear quais são as atividades que tem dentro da sua empresa você tem vigilante você tem o pessoal que faz a limpeza do escritório e você tem os auxiliares administrativos de uma certa forma é pouco processo então melhor você vai lá e mapeia o processo como que é esse mapear o processo como que é esse mapear esse processo a gente vai estabelecer primeiro as atividades as entradas dessas atividades o que que é entrada Ludmilla é o que que eu preciso pra que essa atividade saia bem feito e eu consiga na saída ter a meta que eu proponho com essa atividade então vamos lá primeiro eu vou trazer uma coisa bem simples pra que você entenda o que é mapeamento de processo que faz parte tá gente do famoso PGR se você não fizer mapeamento de processo dentro do PGR você já começou fazendo errado então o que é mapear processo vou dar um exemplo prático eu sou dona de uma oficina de carro e eu quero mapear o processo de troca de óleo eu faço muita troca de óleo de carros toda hora eu tenho em média 40 carros por dia de troca de óleo como que é a troca de óleo então eu vou pegar qual é a primeira atividade de um mecânico na hora que eu vou fazer a troca de óleo então eu vou escrever eu recebo o carro e coloco o carro naquele equipamento que levanta ele então eu vou ter que colocar lá escrever multidisciplinar com outras pessoas e escrever e aí a saída dessa atividade você vai botar o passo a passo que eu não entendo de troca de óleo você vai colocar todas as etapas da troca de óleo até o objetivo final qual é o objetivo final é entregar o carro com o óleo trocado e aí essa é a meta e aí essa é a saída então você está mapeando o processo e dentro de cada etapa do processo você vai conhecer os riscos que acontecem o que que pode acontecer de errado para que no final esse carro não seja não tenha esse óleo trocado então isso é um mapeamento de processos que faz parte e é obrigatório para que você possa fazer uma gestão de riscos de uma maneira geral pode ser riscos financeiros riscos tributários previdenciários mas vamos se ater aqui ao nosso know-how que é riscos ocupacionais saúde segurança do trabalho então o que que pode acontecer quando um mecânico está trocando óleo o carro pode despencar ele pode sentir o cheiro do óleo muito forte e se intoxicar ele pode sei lá pode tudo pode até beber o óleo pode tudo ele pode pode ter um problema na vista pode acontecer muita coisa e no âmbito ambiental ambiental também pode haver um vazamento desse óleo e ele ser processado porque caiu o óleo ali perto de um correio enfim pode ter muitas coisas você vai mapear o processo da sua oficina dentro desse mapeamento de processo tá gente eu estou dando o exemplo da oficina você coloca aí dentro do seu negócio você vai na saída do mapeamento de processo você vai como um passe de mágica ter os indicadores porque o indicador ele vem baseado nesse mapeamento de processo não existe você fazer gerar indicadores do nada o indicador ele só vem após o mapeamento de processo tá gente então você mapeia o processo e vou dar um exemplo de novo aí no como eu estava falando sobre oficina mecânica troca de óleo então eu vou continuar com a troca de óleo vamos lá qual é o indicador Ludmilla diz o indicador aí da troca de óleo se eu tivesse uma oficina e quisesse implantar 45001 você pode colocar o indicador de perda perda de óleo você pode colocar quanto de óleo cai quando esse cara está fazendo essa troca de óleo porque eu já vi processos que o cara mais põe fora do que põe dentro do carro e já tem processos e oficinas padrões que você não tem um desperdício você também tem um indicador de tempo quanto tempo esse funcionário está gastando para fazer a troca de um carro é o Ludmilla realmente aí você coloca esse indicador você começa a medir e percebe que esse funcionário ou ele está mal treinado ou ele é preguiçoso mesmo e está fazendo um trabalho que ele podia fazer três carros e ele está fazendo um então é por isso que a gente fala lá vocês estão entendendo agora a ligação do que eu estou explicando de indicador com o tema da live tomada de decisão porque o indicador ele vai te trazer essa tomada de decisão pode ser até uma decisão de fazer a troca do funcionário demitir ele que não é o mais interessante porque isso é a última ponta da corda mas você pode fazer um treinamento com ele fazer uma troca dele às vezes ele não gosta da área ele está insatisfeito ali então vai entrar as questões ergonômicas ele não se sente apto para aquilo o treinamento dele ele não foi tão bom assim então os indicadores depois que você faz esse mapa de indicador de todos os processos do seu negócio da sua empresa inclusive quando você mapeia esses indicadores e os mapas e o mapeamento de processo você consegue também fazer o levantamento de perigos e riscos que é também uma exigência da 45001 que está atrelado no novo PGR que é a NR1 então a gente não vai fugir essa live hoje não tem como não fugir da NR1 a NR1 vai estar o tempo todo aqui nessa live Paulo de Mila mas é indicador performance mas é que uma coisa puxa a outra não tem como você ser uma pessoa um progestor que trabalha com indicador e não falar de PGR não falar de GRO para quem está aqui e está escutando agora GRO é gerenciamento de riscos ocupacionais é a nova proposta entre aspas nova é uma obrigação que vai entrar em vigor a partir de agosto de 2021 com o novo texto da NR1 que tinha sei lá 3, 4 páginas e passou para quase 20 páginas é um passo a passo do que nós como profissionais de segurança do trabalho se não fizéssemos antes agora vamos passar a fazer de forma obrigatória então você mapeia o processo no na etapa do PDCA do PLEN você mapeia os indicadores porque ele é um indicador gente é uma ferramenta que ele é a resposta do teu mapeamento de processo o que eu consigo quando eu mapeio o processo eu consigo ter indicadores eu consigo ter indicadores depois que eu mapeio o processo e também eu consigo dentro do processo de mapeamento do processo eu consigo fazer o levantamento de riscos e perigos desse processo quando a gente fala levantamento de perigos e riscos normalmente uma pessoa leiga ou até alguém da área de segurança pensa que eu só estou falando Rodrigo e Rafa de acidente de trabalho e não é o perigo não é só de uma pessoa se acidentar mas é um perigo também um perigo de outra coisa uma área ambiental e o risco acho que deu uma falhada agora né ai gente internet está ótima deu uma travou voltou 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 pode continuar voltou é que pra mim às vezes fica tudo preto aqui mas vamos lá então os riscos tá gente é uma coisa que a gente precisa que eu tenho batido muito aqui nas redes sociais infelizmente por falta de conhecimento e não só mas até do que as instituições de ensino passa pra gente na área de segurança do trabalho leva a gente a crer que quando a gente fala de riscos a gente só pensa em risco pessoal de perda humana e não é tá gente o levantamento de riscos quando a gente faz esse mapeamento de processo que é uma etapa muito importante vital pro teu negócio funcionar e não quebrar nos primeiros três anos tu precisa mapear processo tu vai levantar os riscos durante esse processo inclusive se tem o risco dele não vingar por exemplo eu abri uma sorveteria só que eu abri uma sorveteria e quando eu mapeei o processo eu entendi que a sorveteria tá no lugar errado porque eu tenho várias concorrentes pesadas eu tô num ambiente frio que não é muito quente eu tô numa cidade que não tem nada a ver que as pessoas não costumam consumir sorvete então o mapeamento de processo gente ele ajuda em muita coisa ajuda na tua formação de equipe ajuda na capacitação da equipe ajuda na ajuda no teu negócio na questão financeira pra você não quebrar então você levanta esses perigos e riscos você mapeia esses estincadores tudo dentro dessa etapa a etapa do planejamento onde você mapeia os processos então pra gente passar pro próximo slide gente por favor não deixem de mapear processos seja você começando a sua empresa hoje seja que ramo for seja você já tem 10 anos de empresa Ludmilla eu nunca fiz mapeamento de processo faça hoje se você não sabe e não tem profissionais pra isso contrate empresas de gestão com experiência pra que te auxilie nesse mapeamento de processo porque você vai ver os seus resultados indo pra outro estágio quiçá você pode até ter aí uma um aumento aí na questão quiçá não eu acredito que muito provavelmente o teu lucro vai aumentar bastante quando faz esse mapeamento de processos e você começa a trabalhar com o indicador certo a gente vai entrar um pouco mais agora no indicador Ludmilla posso fazer uma pergunta aí aproveitar com certeza quando a gente fala dos indicadores quando a gente está olhando pra dentro de casa pode ser difícil de fazer mas está dentro do quintal da nossa casa nossos funcionários nossa equipe nosso time nossos indicadores e quando a gente está falando olhando pra alguém que está fora de casa por exemplo terceiros dentro desse processo como que você enxerga a dificuldade na realização disso porque eu sei que você é uma pessoa muito da prática e foi aquilo que a gente falou na abertura desse processo dessa nossa conversa e o que me traz muita felicidade de ter você aqui é a gente poder entender poxa vida mas e aí olhando na prática como que a gente poderia fazer isso com quem está fora de casa qual o tamanho dessa dificuldade por favor se você puder sim a questão do terceiro é o que eu sempre falo desde quando eu iniciei a minha jornada nas redes sociais o terceiro infelizmente o mercado atual no Brasil os gestores não fazem essa inclusão do terceiro então essa tua pergunta foi muito boa porque quando eu falo de mapeamento de processo de indicador onde que entra o terceiro aí Ludmilla eu não entendi muito bem você está falando só do teu funcionário próprio é exatamente isso quando tu terceiriza essa mão de obra especializada tu vai fazer praticamente uma assessoria para ele como assim Ludmilla eu contrato e eu vou virar assessor dele é se você quiser que teus resultados saiam bem feitos o teu produto final saia sem acidente com qualidade com competitividade isso é muito importante a competitividade não adianta tu contratar um terceiro e tua competitividade ser baixa então quando tu inclui teu terceiro no teu processo de gestão a tua competitividade vai lá pra cima os teus riscos previdenciários risco de perda trabalhista de um problema com a rescisão de um terceirizado vai pra quase zero porque você incluiu o teu terceiro então vamos lá vamos entrar mais a fundo como que é isso Ludmilla como que tu me fala pra eu incluir o terceiro você vai compartilhar não adianta você querer fazer uma gestão que é só sua não é o meu funcionário próprio e eu não posso compartilhar isso com o terceiro se ele quiser ele que contrate uma assessoria de segurança e ele que crie seu próprio sistema de gestão você começou errando e vai finalizar errando e não vai ter o seu produto de qualidade e não vai vender vai vender pouco e não vai ter a representatividade no mercado o que vai fazer você ter representatividade no mercado o que vai fazer você ter um valor agregado ao teu produto final é quando tu inclui esse terceiro no teu sistema de gestão e padroniza ele então como é isso Ludmilla eu vou padronizar todos os indicadores Rodrigo que eu estabelecer após meus mapeamentos de processo eu vou inclusive inserir o terceiro Ludmilla como assim eu não tenho eu não contrato uma mão de obra de vigilante eu terceirizo então beleza você vai escolher se você vai mapear para o terceiro você mesmo mapeia esse processo ou se você chama o gestor do contrato compartilha essa tua ferramenta de mapeamento de processo e monitora até ele te entregar aí já começa a tua gestão de terceiros porque tu vai fazer uma reunião com ele vai explicar a gente chama de reunião de kick-off em inglês é kick-off mas é como se fosse lançamento quando você vai iniciar o seu contrato você faz uma reunião de kick-off você senta com o cara e vai girar o PDCA o primeiro P dele você vai entregar para ele você vai dizer assim isso aqui é meu sistema de gestão tu precisa mapear teu processo eita mas eu nunca mapeei processo eu sou uma pequena empresa eu não tenho noção do que é um PDCA beleza então faz o seguinte manda para mim a tua mão de obra que tu julga ser capaz para isso tu tem um técnico de segurança tu tem um engenheiro de segurança tu tem um gestor de RH aí o cara vai dizer tem eu vou mandar três pessoas beleza eu vou mandar isso é o jeito que eu faria tá gente eu recebo eu recebo esses três e eu dou um treinamento para ele eu já fiz muito isso eu dou o treinamento para o meu terceiro eu explico eu entrego a ferramenta a planilha normalmente eu uso planilhas eu entrego a minha planilha de mapeamento de processo eu digo como é que faz esse mapeamento de processo e eu falo ó eu quero daqui a tantos dias se for só uma atividade eu dou sei lá uma semana se for muitas atividades antes você ó eu dou um mês dois meses para você me entregar esse mapeamento de processos mas hoje em dia tá Rodrigo hoje em dia não a partir de março de 2020 foi autorizado no Brasil que você possa terceirizar a mão de obra inclusive do fim do produto antes você só podia terceirizar a mão de obra meio hoje você pode terceirizar a mão de obra fim o que que é isso Ludmilla eu nunca consegui entender o que é mão de obra meio e mão de obra fim mão de obra meio é quando você só pode terceirizar vigilância limpeza a copa porque é o meio mas se você por exemplo é uma oficina você não poderia antigamente terceirizar a mão de obra do mecânico você só podia terceirizar a mão de obra da limpeza e do vigilante a partir da autorização do STF em março de 2020 o Brasil está liberado você pode terceirizar inclusive a mão de obra principal a principal de uma oficina é o mecânico então hoje você já pode terceirizar pra que você tenha esse benefício aí de reduzir seu custo de RH custo de várias coisas então quando você começa a terceirizar a mão de obra fim que foi o que eu vivenciei isso na prática os seis anos que eu passei numa construção naval num estaleiro aqui em Pernambuco a gente terceirizava a mão de obra fim a gente tinha vários montadores vários soldadores terceirizados e aí Ludmila como é que tu fazia isso? eu entregava os indicadores que eu já tinha mapeado porque eram mão de obras que já eram do meu processo então eu já tinha todo o mapeamento de processo pronto pela minha equipe eu já tinha o setor de qualidade tinha me ajudado eu tinha os meus indicadores padrão pra minha gestão e aí eu sentava com o terceiro no momento que ele assina o contrato e eu falo tá aqui meus indicadores você tem que entregar pra mim todo quinto dia útil referente ao mês vigente se você não entregar eu suspendo seu pagamento então tudo isso é gestão de terceiros porque gente janto não é muito rigorosa não gente nem todo terceiro vai dizer amém pra tudo que tu fala pior normalmente eles vão ser resistentes porque eles não tem essa prática de gestão então você vai ter que ser pulso firme você vai ter que ter uma liderança muito forte pra dizer eu estou pronta pra fazer gestão então te prepara te prepara porque se você disser eu estou pronta pra fazer gestão de terceiros você vai ter muita guerra muita batalha mas eu tô que te dar uma boa notícia vale a pena porque no final porque no final gente eles mesmos depois vem te agradecer porque eles tiveram treinamento de graça eles tiveram treinamento de gestão na faixa tudo grátis teve acompanhamento de um engenheiro de segurança com capacidade ou um técnico que porque eu falo de engenheiro porque é minha realidade tá gente mas eu vou dar um exemplo eu tinha um técnico de segurança que trabalhou comigo que era no cargo o nome dele era supervisor de segurança ele ganhava salário de engenheiro e tinha bastante experiência 15 anos na indústria naval 20 anos então não se limitem tá é o que eu sempre tô falando não fique achando que só porque eu sou engenheira eu posso ser gestora você como técnico também pode ter essa função de gestor basta você implementar um sistema com a estrutura firme baseado na 31 mil com foco no PDCA que você consegue viu não sei se eu respondi a pergunta respondi então respondeu sim foi bem e foi bem além com toda certeza foi muito bom então tá pode passar aí os slides antes de passar para o próximo eu queria agradecer a audiência que está aqui junto com a gente o Davidson o Michael a Bruna o PJ que bom obrigada e qualquer pergunta só colocar no no chat aí que a gente responde ao vivo pode mandar eu quero agradecer também eu tenho uma audiência aqui que tem gente que gosta do Instagram né então permanece aqui no Instagram eu tenho minha audiência aqui no Instagram então fica aí pode estar tudo bem também certo gente tudo certo então tem uma pergunta polêmica aqui então a gente está falando de indicadores né é possível fazer então a gestão de segurança de trabalho sem usar os indicadores de desempenho não 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 eu acho que não acho não assim levando em consideração a minha experiência é impossível eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje com todo meu know-how toda minha bagagem se eu não tivesse usado os indicadores e levando em consideração a literatura e aí não é a Ludmilla é algo muito maior do que a Ludmilla eu estou falando de Falcone eu estou falando de grandes papas da gestão administração né eu posso eu tenho um livro aqui eu posso eu sempre recomendo é Taylor né Taylor Henry Ford todos eles usaram ferramentas de gestão para poder alavancar sua produção e isso lá nos anos 20 anos 1800 então é além de mim né eu poderia responder isso só falando eu acho né mas quem é a Ludmilla para falar de gestão eu tenho só 15 anos de formada sou uma coitada que nasceu no Maranhão agora fala em Henry Ford fala Frederic Taylor fala Falcone fala os grandes papas hoje que são hoje CEOs de grandes empresas multinacionais é Ambev né que é uma escola eu trabalhei na BRF escola e Dupont Dupont para quem conhece é um grande assessoria de padronização de indicadores de gestão firme então é impossível gente você ter uma gestão eficaz Dupont mas eu faço gestão top mas a tua gestão não é eficaz tu tem vários problemas eu até tenho um eu postei umas duas semanas atrás um meme do Simpsons com o olho aberto assim ela dormindo com o olho aberto e eu dizia assim ah eu faço gestão de terceiros mas eu não sei porque os acidentes continuam acontecendo eu não sei porque porque é assim tem gente que se ilude tá Rafa tem gente que acha que faz gestão e ainda está oculta a dor ela nem sabe o que é gestão ela continua na zona do ocultismo ela está no ocultismo ainda ela nem conhece o poder da gestão porque ela acha que faz gestão mas ela nunca foi apresentada a um indicador e um mapeamento de processo impossível impossível ela fazer gestão eficaz é isso é olhando acho que pra qualquer área por exemplo a minha de marketing se não tem um QPI de indicador de desempenho tu não consegue medir o teu resultado não sabe se a tua ação tá dando resultado então eu acho que é bem isso mesmo isso você falou a palavra chave medir né indicador é uma ferramenta de medição então não existe como você fazer gestão sem medir porque como é que tu vai analisar se a tua próxima decisão ela vai ser boa ou ruim e qual tipo de decisão eu vou tomar se você não mede né então a gente vai entrar mais à frente nos exemplos né antes eu vou falar qual é a utilidade do indicador pra quem ainda tem dúvida Paulo de Milã mas eu ainda tenho dúvida é tão bom assim o indicador eu implementar um mapeamento de processo e um levantamento de riscos no meu negócio sim você vai compreender o seu trabalho como assim Ludmilla quando você mapeia o seu processo minha gente por mais que tu seja o gerente geral tu nunca botou a mão de um carro na oficina do carro mas se tu sentar pra fazer o levantamento do processo tu vai sair o entendedor e é capaz de tu trocar o óleo sozinho porque tu mapeou o processo então tu compreende as fases do teu trabalho tu vai dar funcionalidade pras ferramentas e a tomada de decisão então não adianta tu encher teu sistema de gestão de várias ferramentas ah eu tenho várias ferramentas eu comprei gastei dinheiro pá 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 se você não consegue indicar isso você não consegue mapear um processo e você não tem direcionamento dos resultados só quando você mede por meio de indicadores você consegue analisar os teus resultados e que tu consegue entender se as ferramentas que tu comprou que tu gastou que tu implementou que tu capacitou pessoas elas realmente estão produzindo você investiu aquele dinheiro de forma correta como é que eu sei Ludmilla se aquele software que eu comprei que é bambambam no Brasil e até no mundo eu estou ganhando dinheiro implementa o indicador que tu vai saber se a tua tomada de decisão foi correta então o indicador é muito bom pra isso e aí a última utilidade que eu escrevi aqui eu já falei várias vezes o indicador ele vai te ajudar a medir ele vai te ajudar a analisar os resultados do teu processo e ele vai explicar o que tem sido feito na tua gestão é como se fosse uma análise é como se fosse não é a análise crítica dos teus resultados é lá o check que eu vou falar mais na frente é a roda girando do PDCA tá gente então o que eu falei gerenciamento de riscos ocupacionais você tem que ter um ciclo do PDCA girando o resto da vida mas o de Mila volto a dizer não tem como não voltar toda hora na NR1 como a nossa audiência a maioria da área de segurança do trabalho eu acredito que seja bastante funcional a gente tá falando toda hora na questão da NR1 pra ajudar quem precisa e tem alguma dúvida sobre o texto novo lá no texto novo existe uma falha de Mila tu é muito ousada tu vai dizer que a NR1 tem uma falha eu acho que tem uma falha e a falha é quando ele fala quando ele dá um prazo eu espero que já haja uma mudança na NR1 porque ele dá um prazo de atualização desse teu PGR fala que você precisa atualizar de dois em dois anos eu sou contra tá você não tem que atualizar PGR de dois em dois anos o GRO que é a principal inclusão do teu PGR que é um documento como um PPRA o importante é o GRO que é o Gerenciamento de Risco ele é orgânico ele é um PDCA vivo então se você parar e só for mexer no teu GRO daqui a dois anos tu não fez nada tu gastou dinheiro tu não tá fazendo gestão e tu vai continuar tendo várias falhas e o número de acidentes aumentando então você precisa medir analisar e fazer gestão constante o PDCA não pode parar ele é um ciclo que nunca morre é melhoria contínua próximo slide se não tiver nenhuma pergunta nesse aí aqui gente se vocês tiverem perguntas no Instagram bote aí se eu enxergar tá opa eu tava no mundo aqui temos uma pergunta do Luiz Fernando Luiz tem uma pessoa pedindo esse exatamente boa muito bem Rafa pedindo pra falar sobre esses desvios pronto se você puder falar um pouco vai ser legal é esse gestão de desvios é engraçado isso porque na área de segurança do trabalho quando a gente vai trabalhando em várias empresas ou então com clientes grandes desvios eu não sei se é isso que ele tá falando Luiz Fernando mas o desvio na minha nomenclatura na minha experiência é o risco é o risco levantado então a gente considera um desvio como uma falha no processo então por exemplo eu tô fazendo uma inspeção eu vou pra área e tô fazendo uma inspeção no momento que eu passo naquela área e vejo que o funcionário está sem óculos eu já considero aquilo como um desvio aí eu notifico aquilo como um desvio coloco na meu controle e vou conversar com o funcionário explico porque ele precisa usar o óculos o tempo todo quando ele tá naquela área de risco e faço essa gestão medindo eu quantifico as vezes que eu enxerguei aquele mesmo funcionário sem óculos eu posso eu tô trazendo um exemplo bem simples tá gente que é bem de chão mesmo chão de produção chão de obra então você pode notificar não só inclusive é um indicador os desvios você pode notificar não só a quantidade de vezes que você viu a mesma pessoa na reincidência como de uma maneira mais legal que é o que eu gosto mais você leva em consideração a equipe porque quem me acompanha sabe eu sempre falo que a responsabilidade da gestão ela não é do funcionário ela é do líder ela é do gestor então se você viu um funcionário reincidente várias vezes eu não é que eu seja paternalista como eu fui criticado outro dia num grupo de whatsapp o cara veio de uma forma ríspida e falou que eu era uma paternalista que o Brasil não precisava mais de engenheiros como eu que sou paternalista que fico cuidando dos funcionários quando os funcionários precisam sim ter autorresponsabilidade eu falei é sua opinião amigão mas eu não me acho paternalista eu me acho uma liderança responsável eu sei onde eu estou errando então Luiz Fernando obrigada pela pergunta se você encontra vários desvios naquele mesmo local o problema está no seu sistema de gestão o que você está fazendo para que aquela reincidência aquele desvio comportamental seja um desvio comportamental seja um desvio mecânico manutenção mas vamos tratar de desvio comportamental que é o que a gente mais vê em campo se você está tendo uma reincidência muito grande nesses desvios comportamental e nem você como gestor de segurança do trabalho e nem o gestor desse funcionário está sendo responsabilizado o teu sistema de gestão ele é muito falho e não adianta depois você fazer com que o funcionário tenha uma perda visual ou uma fagulha de por exemplo eu tinha muito no estaleiro então é uma incidência em todo tipo de estaleiro se você não controlar muito borra de solda no olho então se você não tiver um controle muito forte da proteção visual você é aquela história da pirâmide de bird se eu não controlar essas 300 desvios aqui vai chegar uma hora que o cara vai perder a visão vai perder o globo ocular eu graças a Deus nunca precisei chegar em nenhuma nada crítico demais de coisa mas eu não vou mentir não já tive vários desvios em relação a o funcionário não tá usando óculos às vezes realmente ele chegar no ambulatório com um pedaço de corpo estranho no olho pra quem trabalha com solda e com trabalho a quente e com corte sabe que isso é uma coisa que infelizmente é muito rotineiro mas e aí como que você faz esse desvio que é a pergunta do Luiz Fernando você vai controlando vai controlando medindo esse número entendeu e vai trabalhando com medidas de prevenção você tem que ter um gerenciamento de risco muito forte você vai categorizar esse risco ele é constante qual é qual é a gravidade dele qual é a gravidade dele é uma gravidade de perda é uma gravidade relevante é uma gravidade que não é muito relevante então você vai estabelecer sua matriz vai categorizar porque gente foi bom agora eu lembrei tem gente que diz assim eu faço gestão Ludmilla eu sempre trabalhei com gestão tá bom deixa eu ver aqui o teu controle aí quando eu vou olhar o controle de desvio do cara o cara tem um plano de ação bem superficial ele colocou lá funcionários sem usar o óculos como que você vai agir ah eu vou pedir pra ele usar o óculos qual é o prazo imediato pronto ele disse que isso é gestão de risco gente não se iluda isso não é gestão de risco ocupacional quando você só faz gestão de risco ocupacional quando você mede quando você define quando você categoriza a gravidade quando você se você entrar mais a fundo na 31.000 você vai ter que inclusive fazer sabe o que uma coisa que tem lá que eu achei bem interessante esse termo da 31.000 que ele fala que você tem que dar a como é meu Deus eu tenho uma expressãozinha textura não você tem que dar o sabor não é alguma coisa engraçada aparecendo sabor você tem que colocar o nível de o nível de eu esqueci agora o nome mas é um termo bem interessante que eu não que eu não tinha escutado ainda no chão de fábrica você tem que fazer vários tipos de categorias pra você chegar nessa gestão desse risco e aí sim você vai ter medidas de prevenção não é só você colocar como que você vai tratar você tem que colocar como você trata você tem que colocar o dono da ação você tem que colocar o responsável pela área e você tem que inclusive linkar listar quais são as medidas que você vai a partir de então inserir na sua gestão pra que não haja mais essa reincidência dos desvios como assim Ludmilla? você pode colocar que a inspeção que você faz ela é pouca então se você faz quinzenal e você tá tendo reincidência desse desvio você vai aumentar uma vez por semana aí você coloca lá inspeções passam a ser semanais pronto você colocou uma medida de prevenção que vai ser a partir desse desvio então você tem que fazer gestão listando categorizando o risco e inclusive não só tratando ele assim pontual mas pensando caso exista uma hipótese de reincidência espero ter respondido ah sim benefícios tinha até esquecido aqui achei que ia ser um monte de perguntas vamos lá esqueci do slide os benefícios gente os benefícios foi fácil eu escrever aqui porque eu tenho um vídeo no meu canal do youtube tá gente então quem tá no youtube e tiver depois a fim de ver tá lá é um dos mais recentes eu falo sobre os benefícios dos indicadores então o primeiro é a qualidade né que eu falei um pouquinho antes quando você contrata seja mão de obra terceirizada ou seja mão de obra fixa você contrata com objetivo você não contrata outro dia eu escutei um cara falando isso eu não lembro agora e eu achei tão incrível um negócio simples que ele falou e eu achei fantástico ele falou ah lembrei foi o Carlos Wizard que é dono aí das redes de curso inglês né um cara que tem uma história incrível de empreendedorismo e ele falou assim gente ponha na cabeça de vocês nenhum empregador te contrata porque ele quer fazer o bem pra ti nenhum empregador te contrata porque ele quer te dar um emprego nenhum empregador te contrata pra poder te dar o salário e levar dinheiro pra casa isso é ilusão sua o empregador te contrata pra que você resolva um problema dele e o problema dele é entregar o produto seja qual for ou o serviço com a satisfação do cliente então o indicador ele vai te dar essa garantia de qualidade e satisfação do cliente lá no final porque você vai poder medir e vai poder analisar pra que você tome uma decisão antes que a falha aconteça com os indicadores você vai reduzir custo e quando você reduz custo porque você vai saber qual a tomada de decisão melhor você vai converter pra investimento então no vídeo eu conto que quando você trazendo um exemplo meu como eu trabalhei muito com o indicador tem gente que fala assim Ludmilla como é que tu consegue tu fazia muita campanha tu dava muito presente tu dava bicicleta eu nunca dei carro mas eu já dei coisa boa pra terceiro já dei coisa olha tinha até churrasco na minha zoa tinha churrasco tinha cerveja tinha tudo o pessoal adorava me amava porque eu conseguia com o chefe tudo isso eu conseguia micro-ondas televisão smart pros funcionários isso tudo atrelado como porque a empresa tinha dinheiro pra jogar no chão não porque eu justificava por meio dos indicadores que eu reduzi os custos e quando eu reduzo os custos eu sento na mesa e posso fazer a conversão pra que isso seja revertido em investimento em campanha de segurança entendeu porque eu vou te falar bem aqui você fazer gestão de segurança que é uma coisa chata bota EPI tira EPI sai daí não sei o que vem pra cá escuta o treinamento é regra tudo que é lei o ser humano não gosta se você não converter com ferramentas de conforto de empatia do funcionário se sentir melhor de você trazer ele pra perto de fazer um coffee break de fazer uma de fazer uma confraternização de entregar um peru da sadia no final do ano de você sair ali e pagar uma pizza um rodízio de pizza pra eles quando é uma empresa menor gente esquece você não consegue fazer esse engajamento do funcionário na tua proposta certo então pra você levar o cara pra um rodízio de pizza pra você levar o cara pra um churrasco pra você pagar dar uma bicicleta dar uma televisão dar um microondas você precisa de investimento senão a empresa quebra como que eu consigo quando você reverte lá os resultados quando você investe num indicador certo e aí consequentemente você vai ter mais lucro e o mais lucro na área de segurança do trabalho é convertido em aumento de produtividade porque a gente sabe eu não preciso explicar aqui nem eu vou entrar nesse mérito quando a gente tem afastamento tem acidente a gente tem perda de hora a gente perde a produtividade perde no lucro perde no conforto perde na satisfação e o último benefício que eu listei aqui existem vários é a agilidade como tema da própria live agilidade na tomada de gestão e aí eu coloquei traço gestão à vista o que eu quero dizer com isso não adianta tá gente você fazer a gestão fazer indicadores lindos e no final você só recolher esse indicador pra você a própria NR1 vem trazendo essa obrigatoriedade agora que você precisa ter ferramentas onde o funcionário sabe que está fazendo parte dessa gestão e aí onde entra uma ferramenta poderosa não só da segurança mas da ergonomia que chama gestão à vista você precisa mostrar em quadros seja o que for hoje em dia existem várias formas se sua empresa não é empresa de gente com nível muito baixo de instrução e eles tem celular sei lá desenvolve um aplicativo desenvolve uma rede social um Skype que você coloca lá os resultados os gráficos existem diversas formas hoje de você fazer gestão à vista e incluir os funcionários nessa resposta e aí quando você expõe esses gráficos quando você coloca esses resultados aqui eu dou um exemplo de indicador de reativo de segurança eu vou falando de segurança não vou entrar no outro meio ambiente nada disso isso aqui é uma planilha preenchida já com o número de funcionários grande e os principais indicadores reativos o que é indicador reativo indicador reativo é aquele de quando já aconteceu você já teve já produziu já teve as respostas e aí você vai medir o que já aconteceu então falando de segurança do trabalho você vai medir a hora trabalhada você vai medir o número de acidentes você vai medir o número de dias de afastamento por acidente de trabalho você vai medir o número de horas perdidas por atestado médico seja acidente seja gravidez seja o que for atestado médico é hora perdida você precisa controlar tá isso também é não só segurança mas também é lucro lá pro RH e pro financeiro então tudo isso é são exemplos de indicadores reativos reativos é tudo aquilo pelo nome já tá dizendo é que você vai medir a partir da reação da resposta certo então taxa de acidente né frequência de acidente taxa de gravidade taxa de atestado médico taxa de que mais de acidente de trajeto número de CATs que foram abertas por doenças ocupacionais tudo isso tá gente é preciso ser medido pra que tomar pra que você possa tomar uma decisão aí pra converter isso em melhores resultados o próximo slide é só um exemplo né da continha né do que é taxa de frequência que muita gente por o que que pareça é novidade tá então por isso que eu trouxe aqui mas eu tenho algumas publicações no meu instagram onde você pode entrar mais a fundo mas na internet aí gente isso é bem difundido né como é que calcula taxa de acidente com e sem afastamento e a taxa de gravidade então é isso que a gente precisa controlar é o básico se você não controla isso passe a controlar hoje ah e tudo isso tá gente é a parte do C né que eu botei ali é tapa check que é a verificação então você planejou você já treinou você já inspecionou e agora você vai checar quando você checa você faz a análise crítica das suas ferramentas então é a última fase do teu PDCA né a verificação o controle dos indicadores as estatísticas a contabilidade desses números dessas respostas estão na etapa do check né do último do C lá do PDCA o próximo slide também um exemplo né não tem como você fazer indicador gente sem não ter gráfico gráfico é o que eu falei sobre gestão à vista então você precisa ou você tem um software ou você tem um Excel isso é tudo Excel tá tudo são minhas planilhas de Excel eu tenho vários modelos e aí vamos fazer uma pergunta simples quando você vê uma planilha como aquela que eu passei cheia de número é a mesma coisa de você ver isso não é diferente aqui você consegue ver que existe uma alta uma baixa ou uma linear 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 enfim esse nome aí linear troquei eu não consigo falar mas a gente pelo gráfico pelo gráfico a gente consegue enxergar e tomar uma decisão quem olha fala meu Deus eu tô com a taxa de frequência de acidente com afastamento no mês de junho muito alta e em setembro meu Deus o que houve e aí a partir de setembro eu tive uma tomada de decisão onde eu derrubei ali outubro novembro de dezembro eu derrubei essa taxa de acidente eu diminui os dias de afastamento eu diminui o número de afastamento então essa gestão à vista ela consegue trazer essa tomada de decisão e também é uma grande ferramenta pra você levar pra mesa do seu chefe é uma dica que eu sempre dou pra todo mundo que trabalha comigo ou passa por cursos pra mim usem gráficos porque chefe não quer saber de blá 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 chefe quer saber de gráfico se você ficar blá 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 ele vai mandar tu passar ele quer saber de gráfico ele quer enxergar a linha ele quer enxergar as métricas então o gráfico foi uma grande ferramenta minha ao longo dos mais de 10 anos eu sempre trabalhei com gráfico e aí gente o exemplo de proativo o proativo o indicador proativo é um indicador que infelizmente muita empresa não usa e é o meu grande diferencial porque no meu ponto de vista pra você chegar num reativo onde você tenha completamente controlado você precisa de proativo se você não tiver proativo você vai ter um reativo sempre descontrolado sempre muito ruim sempre o teu chefe vai estar te chamando atenção então o que que é o proativo Ludmila o proativo como a própria palavra já diz é aquele indicador que você está antes você está prevenindo então se você quer que a tua taxa de acidente seja baixa ou zero você tem que garantir o que no meu ponto de vista com as minhas gestões que é isso é um gráfico meu de controle meu aí que eu sempre usei eu vou fazer a gestão da entrega da parte do diálogo de segurança então eu vou controlar por uma conta eu coloco o peso né de acordo com o meu valor com a minha cultura de segurança eu faço conta não só da realização desse diálogo mas também o número de pessoas que recebeu o diálogo então eu faço só aí já são dois indicadores um indicador é a porcentagem de realização desse diálogo o outro indicador é a participação de diálogo outro indicador que eu sempre trabalhei que cada empresa chama de um jeito quando já tem essa ferramenta eu já trabalhei em empresa que preferiu chamar comunicação de risco e a última que eu trabalhei e a que eu estou implantando agora eu chamei de observação de segurança o que que é isso? é uma ferramenta onde você vai coletar o ponto de vista do funcionário que inclusive a própria NR1 exige isso agora então você disponibiliza uma ferramenta para o funcionário para que ele possa dizer olha Ludmilla tem um buraco ali na portaria e eu já vi duas pessoas quase caindo e aí ele comunicou então isso tem que ser estimulado estimulado pelas lideranças em cada setor e aí eu coloco isso como também um indicador a porcentagem de observações de seguranças levantadas e a possibilidade e a porcentagem de observação de segurança tratada certo? outro permissão de trabalho se você trabalha num ambiente que risco 3 e risco 4 o número de permissão de trabalho que é aberto a famosa PT ela é alta então você precisa controlar isso também qual é a porcentagem de tarefa de risco qual é a porcentagem de tarefa de solicitação dessa permissão de risco será que o gestor está te solicitando será que ele está te engabelando te enrolando está fazendo o trabalho sem te chamar para abrir a permissão de risco você tem que também outro indicador proativo para que você não tenha número de acidente alto você tem que controlar a porcentagem de inspeções que são realizadas e treinamento que é o básico você tem que ver quantos funcionários entrou naquele setor e quantos deles passaram pelo treinamento na função pela integração pela reciclagem porque a gente sabe que infelizmente tem gestores que seguram o funcionário para produzir e não entrega ele para o RH ou para a segurança para passar por aquela reciclagem então você precisa fazer esse controle com essa porcentagem porque quando você enxerga que o funcionário por exemplo o setor da manutenção tem crescido bastante e o teu número de solicitação de treinamento está baixo tem algum problema aí né muito provavelmente tu vai ter um acidente então esses são os indicadores proativos tá pessoal passamos seis minutos acho que está dando um retorno no lugar estão me ouvindo? estou estou pode falar muito bom o conteúdo parabéns um conteúdo bem extenso bem completo gente já passou seis minutos do tempo da nossa live mas continue com a gente que está tem conteúdo bom e por aí ainda pode tocar a gente está finalizando já e aqui eu trouxe um exemplo de gestão à vista não adianta a gente fazer como eu falei todo esse controle toda essa rigidez toda essa cobrança para cada líder de setor porque eu volto a dizer segurança não é só o SESMIT para uma segurança dar certo para você ter uma gestão eficaz você tem que envolver todas as lideranças a liderança da fabricação a liderança da produção a liderança de cada setor do RH do administrativo do jurídico todo mundo tem que entender o valor da segurança e entender qual é o processo então quando você cria isso e aí você quer uma ferramenta eu estou trazendo um exemplo tá gente você não é obrigada a fazer isso não isso não faz parte de um sistema de gestão padrão isso é uma ferramenta que eu sempre usei e muito dá certo porque o ser humano ele é movido à competitividade então quando eu faço essa gestão à vista que eu faço essa medição por indicadores eu trago esses valores à tona eu meço isso eu lanço por e-mail e eu inclusive dou aí medalha de prata medalha de ouro pro setor e aí gente você pode pensar assim ah Luzmila que coisa besta que coisa dola isso é coisa de criança gente eu fico chocada toda vez que eu entro numa empresa que eu implemento esse tipo de programa aquele cara aquele gestor mais ranzinza o que mais o que menos falava contigo na hora do almoço quando fica em segundo lugar vai bater lá na tua sala fulano de tal o que que precisa pra ficar em primeiro lugar eu tenho que ficar em primeiro lugar aí tu fala por que Luzmila por que ele é bom de seguro não porque ninguém quer ficar em segundo lugar quando o chefe passa e olha ele entendeu então essa gestão eu volto a dizer ela precisa ser à vista você precisa colocar isso não só por e-mail mas também se for uma obra de construção né no meio de um de um de uma obra de um descampado você precisa criar um quadro de gestão à vista e colocar esses resultados pra que todo mundo que passe possa ver porque aí você tá expondo não só o trabalho o seu trabalho de gestão mas tá expondo o cara da pintura por exemplo veja aqui que o cara da pintura tá em último lugar como que tu acha que esse cara da pintura tá ficando ele tá péssimo ele não tá nem dormindo porque ele tá dizendo poxa meu chefe tá me chamando na sala o que o chefe não enxergava hoje o chefe o presidente da empresa consegue enxergar que o setor da pintura é o pior setor na segurança do trabalho o que que acontece eu com meus indicadores de desempenho consigo ajudar o presidente a quem sabe até trocar o gerente da pintura ele começa a observar o gerente da pintura e fala rapaz o de mila muito obrigada eu vou demitir esse gerente da pintura e vou botar outro porque o cara sempre tá em último lugar eu não quero a minha empresa com o setor de pintura acidentando vocês estão entendendo a jogada não só dos indicadores mas também de fazer a gestão à vista então é um ciclo tá gente a gente mapeia a gente mede a gente controla mas a gente precisa fazer a gestão à vista se você não fizer isso tudo junto muito provavelmente a tua gestão não vai ser eficaz pra mim faz todo sentido e é isso eu falei bastante passei um pouco do tempo mas é um assunto que eu falaria o dia inteiro aqui infelizmente a internet não me ajudou muito aí no início mas deu uma estabilizada agora esses são os meus os meus os meus contatos os que eu mais uso hoje na internet e tamo aí né tamo aí na atividade como fala o cantor boa antes imagina um ping pong aí com você algumas perguntas pode mandar talvez nem até fujam do tema aí mas é muito mais pra gente entender a Ludmilla pela Ludmilla sim e também pra gente poder trazer um pouco de um pouco de da sua visão muito menos técnica que foi excelente hoje acho que foi um um show de aula sobre indicadores que aquele é o objetivo realmente das nossas conversas aqui é trazer um conteúdo em que eu possa me basear nele para fazer alguma ação dentro do meu trabalho né e eu acho que você como ninguém faz isso no seu trabalho né acho que você traz as suas lives sempre que a gente tem algum material alguma exposição sua sempre tem essa preocupação de ser algo muito prático e principalmente olhando pra facilidade que as pessoas podem possam realizar aquilo e quando elas elas podem até se promover né elas possam até se promover em cima daquilo o que no meu ponto de vista é muito bom tá bom eu gosto muito eu queria fazer então uma pergunta aí primeira mas assim é ping pong pá pá beleza eu queria perguntar aí um indicador cara um indicador que pergunta hein um só vou falar porcentagem de observação de segurança participação do funcionário a participação dele é o quanto que ele participa um livro cara mas em que área são tantas áreas então vontade se você tá em uma cabeceira agora vira aí cara é o livro que eu mais leio é a bíblia gente não é técnico é a bíblia legal muito bom o meio de se informar o meio de assim eu não vou muito longe eu vou falar o que a gente vê hoje o meio de me informar seja por informação burra ou seja por informação técnica é o instagram hoje cara eu adoro vou falar minha missão eu adoro o youtube eu acho que é maravilhoso sim você tem que ter filtro mas é muito bom então eu não tenho preconceito não eu acho que é legal o instagram é porque você pediu uma mas o youtube e o instagram faz essa rodada o youtube é televisão hoje o youtube é televisão eu vou perguntar eu vou perguntar essa mas dessa sacanagem eu já conheço a sua resposta uma ferramenta de trabalho indicadores de desempenho eu achei até que você ia falar o excel ah é mas o excel excel é o veículo para que eu desenrole o indicador né mas é os dois são fazem eu não trabalho é um e o outro né excel trabalhei a vida e agora para finalizar um exemplo exemplo de que pessoa alguém que você siga que você diga isso é um exemplo isso é legal assim pode parecer piegas pode parecer o que for mas quando fala exemplo é aquela coisa né como eu falei bíblia o coração está cheio a boca fala o coração está cheio e para mim o meu exemplo diário é Jesus né é Jesus assim o que ele faz a gente tenta o tempo todo buscar amar pessoas a divulgar e é difícil né você gerir suas emoções gerir gerir essa questão de servir o próximo de amar aquela pessoa que te perturba que te inferniza que te inveja então é é uma referência aí que a gente nunca vai chegar mas para mim hoje no mundo tão louco de tanta gente louca a minha referência é Jesus e olha que ele está cheio de seguidores e nem era na época do Instagram não é pois é pois é bom gente adorei Ludmilla de verdade obrigado pelo papo obrigado por todos os ensinamentos fiquei feliz de verdade quero ter você aqui outras vezes para a gente tratar outros temas mais do que isso a parceria é nossa que continua de pé queremos aumentar essa parceria para que a gente possa contribuir de alguma maneira para você para o seu sucesso e que também você com toda essa reciprocidade que a gente tem você também possa trazer todo o sucesso em conjunto entre nossas empresas porque afinal nós dois somos aí representantes de empresas né então que a gente possa construir algo grande juntos e que a gente possa que tudo isso possa ser só o começo de muita coisa que ainda está por vir Rafa fica à vontade também para você fazer suas considerações finais depois Lud fica à vontade também para fazer eu encerro por aqui minha participação fiquem à vontade obrigado obrigado de verdade e Rafa mais uma vez muito muito obrigado eu não vou me estender muito mas eu quero agradecer a audiência principalmente a Ludmilla por sempre estar aberta para pelo convite de estar junto com a gente o conteúdo foi excelente em nível excepcional então estar aberta as portas para os próximos conteúdos sempre quem quiser tirar mais dúvidas precisa de informações só seguir a gente nas redes sociais a Lud também deixou os contatos dela e fiquem de olho que tem mais live por aí inclusive dia 30 terá uma boa Lud gente obrigada como eu iniciei falando vocês foram uma das primeiras primeiras pessoas que me encontraram e que deram meio que ouvidos ao meu clamor da gestão de terceiros no Instagram quando eu ainda era praticamente zerada e eu sou muito grata por isso também eu nunca eu não sei ser uma pessoa que simplesmente não não conta comigo isso não existe eu sempre sei honrar honrar aquelas pessoas que te deram algum tipo de suporte quando você precisou então ah Ludmilla mas eu não te dei suporte nenhum nunca te dei nada você me deu ouvidos ouvidos já é uma coisa que vale muito porque nesse meio de todo mundo que é palco uma pessoa te dar ouvido é muita coisa então é muito concorrido então eu sou muito grata ao e-renda eu sempre indico eu sempre falo pro Rodrigo não dá pra trabalhar mais em conjunto porque a gente é do mesmo nicho e de uma certa forma são empresas diferentes são CNPJs diferentes então não dá pra mas ninguém sabe o dia de amanhã né então a gente é parceiro aí é o mesmo tema e todo mundo é o mesmo objetivo fazer com que as pessoas façam gestão e convertam seus resultados pra que não haja acidente não haja perda financeira e que o Brasil seja o maior beneficiário beneficiário né acho que é isso que fala que é isso aí seja o maior o que mais receba com isso que hajam empregos pessoas que de forma segura e saudável trabalhando esse é o meu propósito é o propósito da WeRendor também e eu quero agradecer obrigado a audiência do YouTube obrigado a audiência do Instagram que teve bastante gente constante aqui mesmo os que vão e voltam mas teve gente que ficou firme aqui escutando eu tenho certeza que foi um conteúdo que agregou minhas redes sociais já foram repassadas não deixe de se inscrever se você não se inscreveu no meu canal se inscreva aqui no WeRendor mas escreva no meu também eu tô sempre colocando um vídeo trazendo o meu ponto de vista trazendo o meu ponto de vista de uma forma mais dinâmica no Instagram é um pouco mais estático e é isso gente eu quero deixar aqui já um spoiler eu vou lançar minha primeira turma online de gestão de terceiros com o meu método que é um método que eu volto a dizer não é o método perfeito não é o método o melhor gestão de terceiros do Brasil não é isso eu nunca vendi isso no meu Instagram pelo contrário eu vendo o meu método o método personalizado que deu muito certo ao longo dos anos eu tive bastante reconhecimento eu realizei muitos sonhos mesmo uma jovem mulher que a gente sabe que é difícil no mercado da engenharia e eu me proponho a vender esse método pra você que quer também transformar a sua história sua jornada na segurança eu vou lançar em maio então não deixe de seguir minhas redes sociais e eu espero que você goste se conecte comigo e faça parte da primeira turma que você vai ter bastante benefício porque a segunda turma eu tenho certeza que já vai ser um pouquinho mais arrojada e aí a primeira turma a gente vai entregar vários bônus pra facilitar esse teu acesso certo? muito obrigada gente muito obrigada boa noite gratidão amo todos participa dos meus meus canais do Telegram também até mais obrigado até tchau 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 gente se quiser ver por completo melhor pra anotar ver os slides canal da WeHandle certo? canal da WeHandle lá no Youtube e aí eu sugiro você fazer print dos slides que vai fazer diferença na tua jornada boa noite obrigada pronto